Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais uma edição do programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. Como você está? Tudo bem? Tudo bom. Nosso programa nele se chama Medicina e Espiritualidade. E a gente pode fazer um programa só sobre as reflexões a respeito desse nome do programa. O que é medicina? O que se trata a medicina? O que é espiritualidade? O que é diferente de religiosidade? E qual é a relação da medicina com saúde e com doença? Que são duas coisas diferentes, né Ana Rosa? Sim, sim. São coisas diferentes. Na verdade, o que a gente tem hoje? A gente hoje já tem uma mudança. Isso acontece mundialmente, na perspectiva do olhar sobre a saúde do indivíduo. Do olhar sobre como tratar o indivíduo. Tratar o indivíduo como um todo. No seu corpo, na sua parte emocional, na sua parte psicológica e também na sua parte espiritual. Só que quando a gente fala isso, né, Roberta, assim, no dia a dia do médico, Esse tratar do ponto de vista espiritual, ele não significa que o médico vai trabalhar questões religiosas. Significa que o médico vai acolher a espiritualidade do paciente. Acolher sabendo que ela existe, que se pode conversar sobre isso, que se pode falar sobre isso. E até se o paciente desejar falar algo da religião dele, o médico acolher sem introduzir a sua religião, né. Então, o médico, o psicólogo, o enfermeiro, né, o profissional de saúde, ele vai respeitar e vai acolher as experiências espirituais e religiosas do paciente com o olhar da ciência mesmo, né. Mas aqui no nosso programa, como por se tratar da Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita, eu e o Roberto somos espíritas, então a gente aqui no programa fala do ponto de vista da doutrina espírita, o que abre outras frentes de discussões para aqueles que conhecem, para aqueles que estudam e que se afinizam com o conhecimento espírita. Então, é bom, às vezes, a gente separar um pouquinho isso, né, porque a pessoa, às vezes, pode vir aqui no programa tanto querendo encontrar um aspecto só científico, o que não é o que vai encontrar, como também alguém que está buscando aspectos científicos pode aqui encontrar essas questões relacionadas à doutrina espírita e não entender o que está acontecendo hoje de pesquisa no mundo também, né. Exato, né. Vamos saber, é importante as pessoas diferenciarem, mas é importante também que a gente pontue isso, né. Nós estamos aqui também com essa proposta de trazer uma reflexão também, principalmente para os espíritas, sobre as possibilidades que a doutrina espírita nos traz. Desculpe, eu não sei se o barulho está vazando ou se vocês estão conseguindo ouvir bem aqui na Rosa, tudo bem? Não, estou vindo, estou vindo bem, doberto. Tá ótimo, então. Vamos lá. Hoje a gente vai começar o nosso programa com uma reflexão trazida a partir de um diálogo que o Chico Xavier teve com o Emmanuel. Eu acho que o Chico Xavier dispensa apresentações, mas muita gente não se recorda do Chico Xavier como uma pessoa que teve muitos problemas físicos, né. A saúde do Chico Xavier, ela era marcada por uma série de acontecimentos. Então o Chico Xavier teve vários problemas na sua saúde física e durante um período ele estava praticamente ficando cego de uma vista. E aí ele pergunta ao Emmanuel o que fazer. E a gente pode encontrar esse diálogo mais aprofundado no site da Federação Espírita. Você pode digitar no Google significado das doenças FEB, que vai aparecer para vocês. E aí o Chico Xavier disse, né, narrou, o nosso amigo espiritual Emmanuel sobre a doença. É de opinião que precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades que sejamos acometidos. Procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. Então é interessante ver que o Emmanuel, ele recomenda para o Chico calma, paciência, mas tratamento adequado para ou curar, ou atenuar, ou afastar. E é importante que a gente entenda o que é esse tratamento adequado para que a gente possa atingir essa nossa situação de saúde. Muita gente pensa que o Chico Xavier, por ser médium, por apenas estar o tempo todo envolto dos espíritos, envolto nesse mundo dos espíritos, pode pensar que ele não era adepto da medicina, ou que ele não precisava procurar medicina, ou que milagrosamente ele estaria curado de tudo, ou que o Emmanuel viria curá-lo. E não. E o Emmanuel diz para ele que é preciso procurar tratamento. Essa palavra procurar, eu acho que é o foco do nosso programa hoje, não é, Ana Rosa? É, e eu acho muito legal, né, isso vive do Emmanuel, né, porque o Emmanuel, ele é um espírito que, para quem não conhece, foi mentor e grande orientador do Chico Xavier, né, da sua mediunidade, da sua produção mediúnica. Quando André Luiz começa a psicografar, através do Chico, quem traz André Luiz para ser apresentado ao Chico, é o Emmanuel. Então, o Emmanuel foi esse mentor, desde o início, acompanhou o Chico, durante toda a sua encarnação. E o Emmanuel, ele é um... sempre coloca a questão da razão, a questão da ciência, a questão de se houver conflito entre o que ele diz, né, o espírito, ou o que o médium interpretou, e o que está no livro dos espíritos, na obra de Allan Kardec, ele dispense para se ficar com Allan Kardec. Então, eu acho, assim, o Emmanuel é um parâmetro muito bom para a gente poder identificar mensagens, inclusive, idôneas, né. Então, é muito legal quando a gente ouve esse conselho dele, porque ele está o quê? Ele está reforçando aquilo que Kardec nos diz, que a gente tem que também respeitar a ciência e termos um pensamento racional sobre as situações, termos um olharmos a situação como um todo. Alguém que pega só a parte material e ignora a parte espiritual está tendo uma visão incompleta da situação. Mas aquele que só pega também as suas crenças espirituais e não olha para o que a ciência diz, não olha para o que está acontecendo no corpo físico, também está tendo uma visão incompleta da situação, né, Roberto? Exato. E aí, quando o Chico Xavier, ele nos diz que é preciso buscar atenuar a doença, a gente vai trazer aqui essa compreensão maior de que é preciso buscar saúde. E durante muito tempo, até a década de 70, até o final da década de 70, a definição de saúde era recorrente, era de ausência de doença. Mas desde 48, eu estava procurando aqui, a Organização Mundial de Saúde, ela não considerava a definição de saúde somente como ausência de doença. Ela já se definia como o estado mais completo de bem-estar físico, mental e social. Então, a gente já tem que procurar, não é só procurar não se está doente, é procurar se está bem fisicamente, mentalmente e socialmente. Então, assim, já são três aspectos que a gente já poderia fazer três ou seis programas, né, Ana Rosa? E no Oriente, eu trouxe aqui uma definição muito curtinha do site Conexão Saúde, que ele entendia que o processo saúde-doença estava associado às forças vitais que existem no corpo. Então, quando o corpo estava em harmonia, existia a saúde. Então, já tinha uma visão mais espiritual da saúde, né, uma visão mais complementar da saúde. O corpo ligado às energias, às forças vitais. Então, hoje, quando a gente fala do bem-estar físico, mental e social, a gente já tem um grande avanço, mas, nas últimas décadas, a saúde também tem considerado, tem sido considerada por várias instituições, o bem-estar espiritual. Ana Rosa, como é que a gente faz para buscar esse bem-estar físico, esse bem-estar social, esse bem-estar mental e esse bem-estar espiritual? Será que é muita coisa? Será que é uma utopia? Eu acho que a primeira coisa é que o Emmanuel diz, né? Não esquece, né? Eu acho que você falou que essa é a fônica, eu acho que essa é a nossa fônica desse momento. Eu tenho, nos últimos dias, a gente está gravando esse programa em maio de 2021. Então, ainda estamos, né? Claro, aqui no Rio de Janeiro, sobre as questões da quarentena, do Covid, sobre calendários de vacinação que estão se organizando, parando e voltando a funcionar. E eu tenho visto muitas pessoas caindo numa situação de um pouco de prostração, de baixa, digamos assim, de energia, de baixa... baixa energia mesmo para conseguir procurar e buscar cuidar de si, cuidar da sua saúde, realizar o que precisa. Então, eu acho que o primeiro ponto é, cada um que está aqui nos ouvindo, inclusive eu e Roberto, né? A gente parar e analisar como é que nós estamos nesse momento, como é que está a nossa energia, porque uma coisa é estarmos cansados dessas questões, e é óbvio, isso é mais do que natural. Mas outra coisa é... Então, você está cansado e você precisa se reabastecer, descansar um pouco para poder seguir em frente. Outra coisa é você desistir da busca. Ah, eu não vou encontrar nunca. Então, o primeiro passo é a gente não desistir nunca de buscar algo melhor, né? Principalmente algo melhor do ponto de vista interior, moral, espiritual, porque esses são os valores que a gente vai carregar com a gente para sempre, eternamente. Claro que não tem nada de errado a gente procurar algo melhor materialmente também. É claro que não, né? Melhorar o lugar onde a gente vive, melhorar a nossa questão social, econômica, claro que não. Mas a gente, primeiro, precisa saber que a gente precisa continuar tendo forças para buscar e buscar aqueles tesouros do céu, né? Porque se a gente só buscar os tesouros da terra, eles facilmente se vão. E a partir desse momento que a gente identifica que como é que está a nossa busca, eu parei de buscar, eu desisti, né? Ah, eu não tenho mais esperança de encontrar nada melhor. A gente precisa, sim, parar, reconceituar isso na nossa vida. Nós somos espíritos imortais, estamos passando por uma fase coletiva e individual de desafios. Desafios maiores e menores, desafios que apertam e afrouxam, mas são desafios. E esses desafios, eles não vão durar para sempre. Nós somos espíritos imortais. Tudo isso vai passar e nós vamos seguir. Então, esse é o primeiro olhar, né? A gente tem que olhar como espírito imortal. Porque a partir do momento que você se olha como espírito imortal, uma série de questões, elas deixam de ter a importância gigantesca que a gente dá no nosso dia a dia. Né? A gente dá no nosso dia a dia. A gente vai conseguindo se organizar, a gente vai conseguindo ter esperança, porque é muito importante a gente manter a esperança. E aí, quando a gente está em busca, vão surgindo, né, Roberto, as ajudas do caminho, né? Os espíritos falam muito, né, que a ajuda às vezes vem numa página se você abre o acaso, vem numa música, vem num telefonema inesperado, vem num amigo que chega, e que uma situação assim que você não esperava e que se resolve. Então, a gente tem muito a agradecer, muito a realizar ainda, né? A gente, você falou muito de determinadas situações, as pessoas estão prostradas, né? E muitas vezes elas vão ouvir que não adianta nada, que não adianta nada fazer nada, não adianta procurar nada, que tudo vai continuar igual, que as coisas vão piorar. E elas começam a entrar num processo de estagnação, de paralisação. E quando você trouxe esse símbolo da frase de Jesus, né, buscar os tesouros do reino dos céus. Então, Jesus fala já dessa busca, viver, né? Viver é estar em busca. Então, algumas pessoas vão estar em busca dos tesouros do reino da terra e outras do reino dos céus. Mas é importante você não viver nessa estagnação, nessa procura, nessa busca de sentido. Então, a vida precisa fazer esse sentido. Então, existe também um esforço muito grande na atualidade de lutar contra essa estagnação. porque parece que existe uma força contrária do ambiente, muitas vezes o ambiente social, dizendo para as pessoas que não adianta. E muitas vezes a gente vai vivendo a própria vida e trabalhando e fazendo as nossas tarefas, os nossos afazeres, mas perdeu-se o sentido de busca, de buscar sentido, significado nas ações, significado no próprio trabalho, significado na família. Então, exige da gente se procurar saúde, se buscar saúde, lançar um olhar totalmente diferente e um olhar de movimento para a vida, um olhar de transcendência. Muitas vezes as pessoas vão procurar o médico esperando que o médico faça alguma coisa por elas, mas elas, muitas vezes, não estão dispostas a refletir, a pensar que elas precisam, talvez, fazer alguma mudança de comportamento. E isso acontece também no consultório, Ana Rosa, mas também no centro espírita. As pessoas, às vezes, buscam o centro espírita esperando que o centro espírita faça alguma coisa por elas. E aí, eu queria perguntar para você, quando a pessoa se dirige ao consultório, o médico está ali só para a mente dar um remédio, o remédio, por si só, vai fazer efeito, ou a pessoa precisa ter algum comprometimento, algum sentimento de caminhar, de ação. É o que acontece, a gente hoje tem um olhar diferente sobre a doença. Então, não estou falando aqui de um acidente, por exemplo, de um carro ou de um acidente de uma pessoa quebra o braço ou a perna, que aí são coisas, digamos assim, agudas, aconteceu ali agora. Mas uma doença que vai se instalando aos pouquinhos, como diabetes, uma hipertensão, uma depressão, na maioria das vezes, isso tem a ver com a maneira como a pessoa vem vivendo. Não estou dizendo aqui que a pessoa, como se diz, é culpada da doença dela. Não, a gente hoje tem várias questões na vida, na rotina que a gente tem no dia a dia, que são rotinas que são insalubres mesmo, né? Então, a questão do sono, a questão do estresse, a preocupação do dia a dia, das questões relacionadas à sobrevivência mesmo, o próprio sustento e agora a gente tem as questões relacionadas ao isolamento. Então, às vezes, a pessoa, mesmo sabendo melhor que ela pode, ela não tem consciência de que a rotina dela normal é uma rotina de adoecimento. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, quando a pessoa chega no consultório e tem uma doença que se instalou ao longo de muito tempo, porque quando a doença chega, é porque o corpo já não deu mais conta de resolver o que vinha acontecendo, né? Não deu mais conta de digerir, de lidar com as situações. Então, há uma gastrite para se instalar. Não foi porque uma ou duas vezes se comeu algo, né? Que foi pesado para o estômago, digamos assim, o que produziu acidez no estômago. É um processo que vem se instalando de repetidas vezes. Não é um episódio de ansiedade ou um dia de desprez que vai fazer uma pessoa ficar em defensa. Isso é o quê? É um processo repetido, né? Então, o corpo, ele vai tentando dar conta e não consegue. Então, para você reverter um processo que se instalou aos pouquinhos, que se instalou ao longo de um tempo, você precisa também investir ao longo de um tempo para que você consiga ir revertendo. Então, isso exige um comprometimento da pessoa com a própria saúde, com ela mesma. Exige um comprometimento de esforço em realizar realizar a mudança, realizar a mudança, porque a pessoa, ela precisa, não vai ser em um dia, não vai ser em um mês, o remédio, ele vai vir e vai ajudar a amenizar os sintomas, mas a situação que criou a doença precisa ser amenizada, porque senão o remédio vai só aumentando dose, aumentando dose, trocando, até que uma hora o corpo realmente fica danificado, entre aspas, de um jeito que não consegue mais nenhum remédio manter. Então, o remédio, ele é como se fosse assim, uma pausa para que você possa rever sua saúde e cuidar do seu corpo. E nesse processo de busca, Ana Rosa, como é que a gente lida com a ansiedade? Porque buscar, procurar, é diferente de ser ansioso. Ainda que o problema seja urgente, a gente tem que pensar se a diferença de ter pressa, a diferença de abordar na totalidade, ter esse cuidado, muitas vezes isso exige paciência. Como é que a gente lida com a ansiedade? E como é que o médico mesmo lida com a ansiedade do paciente, com a cura imediata? E hoje, tudo, também a gente está acostumado com tudo tão imediato, tão rápido, a gente tem tão pouco tempo e esse processo de busca pode às vezes ser influenciado por uma ansiedade. Como é que a gente lida com isso? A primeira coisa é a gente saber o seguinte, ter um pouquinho de ansiedade é normal no nosso dia a dia. A gente tem expectativa sobre as coisas e quando a gente está numa expectativa, a gente fica um pouco ansioso. Então, isso é normal da gente ter. Agora, o que acontece é quando essa ansiedade ocupa toda a nossa vida, ocupa a nossa rotina e aí vai nos impedindo de ter uma vida boa, porque mesmo que seja aparentemente tudo tranquilo, a ansiedade está ali no fundo nos fustigando, nos inspeçando. Então, assim, falando como paciente, como pessoa, que é claro, a gente também é paciente, porque a gente é médico que não é paciente de vez em quando, é preciso que a gente saiba e identifique o nosso grau de ansiedade. É preciso que a gente identifique quais são as nossas expectativas. Essas nossas expectativas são expectativas reais. Eu vejo muito assim as pessoas falam uma questão de ter o pensamento positivo. Então, ter o pensamento positivo positivo não significa que eu vou nem que eu vou esperar coisas mirabolantes, mas também não significa que eu vou deixar de acreditar. Eu acredito que essa é uma medida do pensamento positivo. Por quê? Porque, assim, todo tratamento, mesmo para doença mais rara, ele tem assim, ah, 99% não dá certo, mas 1% dá. e esse 1% significa que alguém vai conseguir. Então, a gente precisa sempre focar nessa chance que a gente tem de conseguir, mesmo que seja pequena. Então, isso é um olhar positivo, uma construção positiva real. Para os ouvintes, eu estou falando aqui, tá? Do ponto de vista da Ana Rosa. Fiquei à vontade para depois mandar uma mensagem, mandar um e-mail dizendo que tem outras opiniões, outros pontos de vista. Mas, muitas vezes, as pessoas querem, assim, não pensar no que precisam fazer e esperar que 1% aconteça de cura. Então, assim, ah, 1% fica bom, mas esse 1% provavelmente seguiu todos os protocolos de tratamento, fez as mudanças que precisava fazer na sua vida, se dedicou à espiritualidade também. Então, a gente tem alguns livros que falam sobre isso, né? Que falam sobre como as pessoas que conseguem uma cura praticamente improvável ou impossível, quais foram as mudanças que elas fizeram na vida delas. E a gente vai ver que as pessoas fizeram mudanças de estilo de vida, na alimentação, na atividade, em cultivar o bom humor, então, ver comédias, né? as pessoas cuidaram do seu emocional, seja como terapeuta ou seja com atividades de autoconhecimento e também buscaram a espiritualidade. Então, o processo de cura, ele vem de uma atitude positiva, ele vem do pensamento positivo, mas ele também vem desse pensamento se concretizando numa enção. E a ansiedade, é claro, ela acaba, às vezes, prejudicando isso. Agora, como médica, né? Falar, o médico, ele é treinado para poder lidar com as probabilidades, né? Que probabilidade? As probabilidades de um tratamento funcionar ou não, quando o tratamento não funciona, você ter qual é a próxima opinião, como é que você convença isso com o seu paciente. Então, hoje, né? O que se espera do médico na atualidade é que ele tenha esse equilíbrio entre a humanidade e a ciência. Um médico que seja um excelente cientista, mas que não saiba olhar o paciente do lado humano, da situação, da relação, ele acaba também não conseguindo cuidar do seu paciente da melhor forma. Assim como, também, aquele que que só é, digamos assim, sintático e não tem uma boa formação técnica, isso também não resolve. Então, o médico, ele vai, aprende, né? Ao longo da sua formação, da sua experiência, de dando apoio, de dar uma dolezinha de realidade, o apoio, uma dolezinha de realidade, mas suportar o paciente na sua busca, né? Pela saúde. Né, Rosa? Nós vamos agora para o nosso intervalo e eu gostei muito dessa palavra, né? Do processo. Não é só uma, uma, às vezes, uma única ação, né? É um processo, toda uma série de procedimentos. Mas a gente vai chamar o intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui para continuar esse bate-papo. Está muito gostoso hoje. Vamos lá, ouvintes, mantenham com a gente. Voltamos já com medicina e espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Hoje, a doutora Ana Rosa trouxe para a gente uma série de informações sobre a busca de saúde, sobre o processo de saúde. No intervalo, nós estávamos conversando sobre o conceito que é a remissão radical, que é o processo, assim, de uma cura, digamos assim, como é que se fala, né? A Rosa vai explicar melhor para a gente, né? Uma cura total de algumas doenças, talvez, assim, que a gente considere incuráveis. Mas algumas pessoas se tornaram curadas. E a gente estava falando anteriormente sobre o processo. Nada acontece instantaneamente sem um processo, sem um tempo, e sem ações. Então, Ana Rosa, fala um pouquinho para a gente, então, por que você pensou em falar sobre a remissão radical? É, a gente estava aqui, né? A gente sempre separa um texto, antes do material, para a gente conversar sobre o tema do programa. A Roberta sempre separa. Mas a gente, quando a gente estava aqui conversando, eu me lembrei um pouco desse livro. O livro é chamado Remissão Radical Sobrevivendo ao Câncer Contra Todas as Probabilidades. Então, Remissão Radical Sobrevivendo ao Câncer Contra Todas as Probabilidades, a autora é Kelly Turner. Não é um livro espírita, né? É um livro, ela é uma palestrante, ela é consultora na área de Oncologia Integrativa, formada por Harvard, a gente tem doutorado na Califórnia, e ela fez uma pesquisa, né? Sobre pessoas que conseguiram uma cura para o câncer, uma cura que já estava, digamos assim, fora de perspectiva, apesar do tratamento. E ela foi ver o seguinte, levantar esses casos. São casos raros, não é a maioria dos casos, né? A gente sabe que o câncer, apesar de todos os avanços, ainda é uma doença que, conforme a gente vai vivendo mais tempo, a gente acaba tendo mais riscos de ter todo mundo na sociedade, então a sociedade envelhecendo, acaba tendo um maior número de casos de câncer. Isso também tem a ver com os nossos hábitos. Mas, existem casos e todo médico sabe disso, e todo mundo, de repente, já ouviu alguma história de uma pessoa que ficou boa, né? E aqui, nesse livro, ela falou de câncer especificamente. Apesar de, já que, assim, olha, o tratamento, do ponto de vista da ciência, da medicina, tudo ter sido feito e não ter tido uma resposta da medicina tradicional, da medicina ocidental. E aí, ela foi pesquisar o que que essas pessoas que tiveram essa remissão que não era mais esperada, tiveram essa cura desse câncer que não era mais esperado, o que que elas fizeram? E aí, ela escreveu o livro mostrando, compartilhando essa experiência. Isso não é uma receita de bolo. E ela fala sobre, olha, o que as pessoas fizeram, mudaram a dieta, mudar a maneira de lidar com a própria vida. Então, ela fala que, assim, o título do capítulo é assumir o controle da sua saúde, siga a sua intuição. Ela fala sobre o uso de chás, de suplementos, fala sobre você curar as suas emoções reprimidas, fala que as pessoas tinham mais pensamentos e emoções e sentimentos positivos, seja receptivo ao apoio social, que as pessoas permitiam que outros também cuidassem delas, aprofundar a espiritualidade e ter fortes razões para viver. Então, eu vou ler aqui de novo, são nove coisas que as pessoas colabiam, que a maioria das pessoas que teve essa remissão inesperada do câncer, elas faziam. Então, só lembrando, ela foi pesquisar, quem já leu o livro, ela listou, digamos assim, cada pessoa listava 100 coisas diferentes e ela foi procurar o que tinha em comum, quer dizer que algumas pessoas fizeram outras coisas também, mas em comum com todas as pessoas, ela encontrou essas características. Então, mesmo quem não tem câncer, é para a gente refletir, mesmo quem não está se sentindo com nenhuma doença, é para a gente refletir, que são ações que trouxeram melhoras de pessoas que estavam com saúde, com problemas graves, gravíssimos. E assim, a gente não precisa adoecer para implementar essas mudanças. se a gente implementa essas mudanças na nossa vida antes do adoecimento, a gente consegue melhorar a saúde do nosso corpo, melhorar a nossa saúde mental e espiritual e talvez não precise passar pelo processo da doença. Porque a gente sabe que a definição espírita também nos ensina isso, quando a gente tem um problema, um desafio, é para que a gente aprenda algo com ele. Se a gente já aprendeu sozinho, aquele desafio perde a razão de existir, então a gente precisa também ter esse olhar, mas que é a vida e um aprendizado, a gente não precisa esperar as coisas, as dificuldades chegarem para a gente aprender, a gente pode esforçar pela gente. Então quem está ouvindo aqui, talvez nunca tenha assistido o contato com esse livro e está tendo aqui a oportunidade de ouvir assim, poxa, nove atitudes que as pessoas tiveram que recuperou a saúde delas. Por que eu preciso esperar adoecer para colocar essas atitudes na minha vida? Então eu vou colocar antes de adoecer. e quem sabe assim a gente já poupa problemas futuros com o nosso corpo. Eu vou só repetir aqui, Roberto. Vamos lá. Mude a sua dieta, então as pessoas passaram a ter uma outra maneira de se alimentar, uma maneira mais saudável. Assuma o contato. Eu vou te interromper para tirar algumas dúvidas sobre algumas questões. Então, mude a dieta, ela não traz também nesse livro uma dieta ideal, a dieta perfeita. que... Bom, não, tinha dieta, assim, pessoas que se tornaram vegetarianas, que se tornaram veganas, que se tornaram, ela fala, macrobióticas. Tinha pessoas, assim, que só passaram a comer de forma mais equilibrada, sem nenhuma mudança radical. Então, assim, é muito interessante ver o livro, né? Mas se a gente for olhar a nossa maneira de a gente se alimentar, a maneira que a maioria das pessoas se alimenta ainda é um pouco descuidada, principalmente a gente vê as crianças, os adolescentes, os mais jovens, né? O que se estimula hoje é a comida rápida, processada, e que não é a comida ideal. Então, quando você faz qualquer mudança para melhor, qualquer mudança ajuda o seu corpo, né? Vamos lá, então. Próximo. É, a gente tem o controle da sua saúde, isso, o que ela está dizendo aqui nesse capítulo? Ela diz que as pessoas, foi aquilo que a gente falou da busca, tem pessoas que delegam para todo mundo, ah, eu estou no hospital, estou com o médico, então o que eles fizeram está bom. Mas ela fala que as pessoas que se interessam pela sua saúde, que querem saber como podem melhorar mais a sua saúde, que conversam com seus médicos sobre seus tratamentos, sobre suas opções, essas têm mais chance de melhorar. Seguir a sua intuição, então, às vezes, a gente surge, assim, uma ideia, uma intuição, de buscar mais uma informação sobre um outro tratamento, ouvir outras pessoas que passaram por aqui, não estão em situações, para a gente pensar nisso. Ela fala sobre usar ervas e suplementos, então a gente vê que tem muito da medicina, citoterapia, como a gente tem acesso a plantas, a gente tem acesso, às vezes, uma vitamina que está faltando no nosso corpo, porque a nossa alimentação não está dando conta, e a gente conversar sobre isso com os nossos médicos, com os profissionais de saúde, a gente tem acesso lidar com as emoções reprimidas. Então, o adoecimento tem muito a ver com o que a gente fala aqui no programa, ansiedade, a raiva, o medo, o ciúme, coisas que a gente vai acumulando. Tenha mais emoções e sentimentos positivos, então, ela fala, assim, das pessoas que começaram a fazer um diário de gratidão, pessoas que tiravam tempo para ver uma comédia na televisão para poder ir todo dia em um filme de comédia. Então, isso muda a maneira como você está pensando, as emoções que você está acumulando. Ana Rosa, dá só uma dica, então, para os nossos ouvintes, que essa é uma dica muito simples, mas que a gente não conhece. O que seria um diário da gratidão? O diário da gratidão é, assim, todo dia, isso pode ser feito num caderninho, ou você pode escrever num papelzinho, todo dia. uma coisa que você é graça, que você já tem. Então, por exemplo, hoje eu sou muito grata por estar aqui fazendo esse programa com o Roberto, porque me alimenta, me faz bem, está aqui refletindo sobre essas coisas que a gente está refletindo com o ouvinte, mas a gente reflete primeiro. E aí, lá no meu diário de gratidão, eu boto lá, hoje eu sou grata por poder estar participando do programa com o Roberto. E aí, a gente, cada dia, a gente vai escrevendo uma coisa ou duas que a gente é graça, pelo nosso dia. Isso vai nos ajudando a olhar também as coisas boas que a gente tem. Tem algumas pessoas que fazem um potinho, escrevem todo dia num papelzinho e estão enchendo um vidro. Aí, no final, depois de um tempo, você vai ler tudo, quantas coisas a gente tem para ser graça. Isso é muito importante, faz muita diferença. Olha, existe já hoje vários aplicativos de celular gratuitos que você pode também trabalhar isso. Eu sou analógico. Já os ouvintes que procurem. Não, mas eu também sou analógico porque a gente, uma vez a gente foi num encontro, um encontro espírito de jovens e a gente fez essa atividade e eu guardei o papel e era uma atividade também coletiva onde as pessoas agradeciam e elas agradeciam uns para os outros. Isso a gente pode fazer também na família. Pedir para as pessoas colocarem num papelzinho, pode escolher um Natal, uma data que as pessoas se reúnam ou até também pela internet. O que você agradece ao outro? Ah, eu agradeço ao meu pai por isso, eu agradeço. Então, eu recebi uma série de agradecimentos de pessoas que me conheciam e eu guardei aquilo e eu tenho aquilo guardado numa caixinha e de vez em quando eu pego e aquilo é muito gostoso mesmo. Parece assim que você está tomando, parece aquele momento que você está com aquela dor de cabeça e vem aquele remédio daquele alívio, aquele bálsamo, aquela sensação de bem-estar muito grande. Então, e gratidão é agradecer por coisas reais, não é colocar ali por coisas que você não tem gratidão, mas podem ser coisas também muito simples, agradecer pelo dia, agradecer pela água, agradecer por um vento, uma brisa, cada um vai encontrar a sua questão. Vamos continuar, Ana Rosa. E aí ela fala, seja receptiva ou apoio social, social, então existem muitas pessoas que são boas em cuidar dos outros, mas não são boas em deixar os outros cuidarem dela. Então, quando a gente está num momento de maior fragilidade, a gente precisa saber deixar os outros cuidarem da gente também e aprofunde a sua espiritualidade e tenha fortes razões para viver. Esses dois, que são os dois últimos, eu acho eles muito ligados, porque a espiritualidade tem a ver com a gente ter sentido na nossa vida. Então, a gente buscar entender melhor o que nos mostra, as nossas conexões com o mais alto, lidar com as questões do que transcende a matéria e ter razões para continuar indo em frente, ter razões para viver. Nós somos espíritas, sabemos que a vida continua após a morte, mas a reencarnação é uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade que é única, porque a gente, mesmo reencarnando no futuro, não vamos mais reencarnar nessa época com essas pessoas, desse jeito que são. Então, a gente precisa aproveitar essa mensagem, essa oportunidade que a sua reencarnação traz agora. Então, vou só reforçar essas duas últimas, aprofundar a sua espiritualidade e ter fortes razões para viver. Então, aprofundar, mesmo que a pessoa já tenha uma religiosidade, ela pode tornar essa experiência mais profunda. Não é somente aquele que não tem. Então, todo mundo aqui que está nos ouvindo pode aprofundar. Isso é muito importante, porque às vezes também a gente fica estagnado nessa vivência de religiosidade, né? É isso, Roberto. Eu acho que essa lembrança que hoje desse programa, desse livro, né? Desse programa, eu acho que é uma maneira da gente ver o seguinte, que a ciência, os pesquisadores, né? já enxergam que existe algo mais do físico e que isso aqui tudo, ela não diz para ninguém não fazer o seu tratamento para o câncer, a sua quimioterapia, a sua radioterapia, mas é a gente entender que existe um todo, um conjunto para que a nossa saúde, a gente possa cultivar, para que a gente possa fortalecer a nossa saúde, né? E aí a gente pode trazer também o que a gente sempre fala aqui no programa, né? E é a oração e a meditação, né? O silêncio. A Ana Rosa sempre traz, a gente agora já está caminhando, já para o finalzinho do nosso programa que a gente vai ter mais agora um momento de alguma prática e a Ana Rosa sempre traz assim, às vezes uma oração, uma meditação, uma reflexão, um exercício de respiração. Então cada um vai encontrar caminhos, né, Ana Rosa, no seu processo e é importante que a gente reflita e vencie esses momentos, né? Eu gosto muito, assim, às vezes até ainda para fazer uma música para ensinar as pessoas que elas podem, quando está fazendo uma cidade de alguns reuniões, né, espíritas, reuniões do PR, eu gosto muito de trabalhar algumas músicas. Por quê? Porque com a música, qualquer um pode ouvir uma música e deixar que aquela melodia fale o seu coração, faça uma reflexão e depois faça a sua prece. É uma coisa tão simples, você não precisa de intermediário, não precisa estar com outras pessoas, a gente consegue fazer, cada um é capaz de fazer e acho que isso é um bom exercício para a gente cultivar todos os dias, sabe, Roberto? A nossa, digamos assim, nossa habilidade de nos comunicarmos com Deus, com a espiritualidade superior. Então, Ana Rosa, muito obrigado por mais um encontro, eu vou deixar você aí com os ouvintes para que vocês permaneçam e façam esse exercício. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos os ouvintes, obrigada, Roberto. Meditação Queridos ouvintes, queridos amigos, então estamos aqui nessa segunda parte do nosso programa, onde a gente compartilha uma oração, uma reflexão. Hoje nós conversamos bastante sobre a questão da busca da saúde, sobre a nossa perspectiva, a nossa responsabilidade nessa busca ativa e eu queria, então, compartilhar com vocês a oração da serenidade hoje. Não sei se todos conhecem, mas ela foi escrita pelo teólogo, escritor americano, Harold Neibor e foi publicada, foi impressa pela primeira vez em 1950, mas a esposa dele diz que ele já tinha escrito a oração em 1934. Essa oração que eu vou ler aqui com vocês, as quatro primeiras linhas dela fazem parte do texto original e o restante foi adicionado por autor desconhecido. Então, a que a gente ouve hoje não é a, digamos assim, a original, né? Mas a gente precisa parar, refletir e se pensar sobre a nossa serenidade na busca, nas buscas da vida para que a gente possa também ter ouvidos de ouvir as orientações divinas. A gente falou hoje aqui no programa sobre essas questões da saúde, de mudanças de comportamento e às vezes até para a gente conseguir fazer uma mudança, ela não é súbita, ela não é abrupta, ela é gradativa. Então, vamos parar um pouquinho, respirar. Eu queria convidar vocês a, nesse momento, abrir os ouvidos, abrir o coração e, saudavelmente, calmamente, entrarmos em contato do nosso coração com o amor de Deus, com esse amor que nos envolve e falarmos assim, concendei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer as diferenças entre elas, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem um caminho à paz. Este mundo, tal como é e não como eu queria que fosse, confiando que ele acertará tudo, confiando que eu me entregue a sua vontade para que eu seja feliz nessa vida e supremamente feliz na vida futura. Vamos inspirar e expirar e vamos novamente pensar no que essa oração nos traz, pedidos de serenidade, de coragem, de sabedoria. vou novamente ler uma outra versão onde ele fala de Jesus. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar a sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz na vida futura. Vamos inspirar e expirar e nesse momento deixar que a certeza de sermos cuidados, a certeza de estarmos sobre o cuidado divino, sobre o cuidado de Jesus, dos nossos amigos espirituais e vamos pedir que essa serenidade, essa coragem, essa sabedoria possam inundar o nosso ser, possam permear todas as atitudes da nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso abraço, o nosso dizer, o nosso olhar, o nosso falar, todos os dias, todos os momentos. Agradeço profundamente por tudo que recebo, agradeço profundamente pelas pequenas bênçãos do dia a dia, agradeço por este momento de reflexão e de conexão e vamos novamente, calmamente, tranquilamente, deixar que a serenidade, deixar que a coragem e que a sabedoria possam entrar em nossas vidas. Pai, concedem-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença entre umas e outras. Vamos inspirar e inspirar e sermos gratos por essa, mais essa oportunidade de estarmos juntos. Um grande abraço. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Música 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 Música